O que é o desafio da Relação entre a cultura, o urbanismo, a habitação, as questões sociais e as questões económicas? É um desafio que parte a partir da representação de Portugal na Bienal de Veneza deste ano, na Bienal de Arquitetura, uma iniciativa da DGA, neste caso com a Câmara Municipal do Porto, e que este coletivo de arquitetos, os Like Architects e a Mariana Pestana, que vão ficar aqui durante um mês a viver, a habitar este espaço, que no fundo é um não-espaço na Avenida dos Aliados, de veluto e que vai ser desafiado por este conjunto de criadores que aqui vão ficar, a pensar precisamente os problemas que se colocam hoje aos espaços de transição, aos espaços de velutos, aos espaços não-habitados, mas que precisam ser habitados. É uma questão que temos de refletir todos. é um modelo apoiado pela Câmara Municipal do Porto e um projeto que se articula com a Pianal de Veneza, que é da responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura, através da Direção-Geral das Artes. Refletissem a habitação e que permitissem que a cidade interceptasse esta nova possibilidade de habitar, que é a circunstância de estarem virados para a praça principal da cidade, habitando, conversando, convivendo. esta situação permitir a criação de um novo regulamento municipal, até à discussão mais sofisticada do temporário como ficção, ou seja, o que é habitar na literatura, o que é habitar a ficção. Isto é o início de um programa de residências artísticas do Pelouro da Cultura também, portanto, há a intersecção entre estas duas situações. Estamos a trabalhar num programa de residências em toda a cidade, que vem desde a cidade alta até à cidade baixa, envolvendo, digamos, até a Ribeira. Durante este período de residência, incorporar nós próprios essa condição, e portanto experimentar, é uma espécie de uma habitação, uma domesticação deste espaço bastante experimentado, em que, através do uso e do dia-a-dia, nós vamos transformar um banco numa casa, numa habitação, mas também vamos abrir essa discussão acerca do tema à cidade, e portanto as portas estão abertas e temos um programa bastante intensivo de pequenos almoços, mesas redondas, debates, nos diversos espaços da casa. Na multidisciplinaridade de conhecimento, aquilo que nós precisamos para pensar melhor o futuro da nossa cidade e o futuro da habitação, o futuro da habitação temporária, o que seja. Há uns que dizem que há habitação social a mais, outros a menos, quer dizer, onde é que nós estamos, onde é que os arquitetos podem agarrar para poder projetar melhor. Legenda Adriana Zanotto